Tênis 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 Incluíd 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 Olhar 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 Estádio 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 Idiota 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 Tráfego 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 Perseverança 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 Conhecimento 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 Folha 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 Guardenapo 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 Tennis Tennis Un cuir Un cuir Olhar Olhar Estadio Estadio Idiota Idiota Tráfego Perseverança 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 Conhecimento 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 Folha Folha Guardenapo 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 Salve 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 Período 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 Refeição 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 Torta 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 Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Patrão 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 Escorregar 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 Minho 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 Porta 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 Salve 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 Período Período Vestir 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 Refeição 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 Torta 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 Sala de jantar 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 Mi Porta Porta Tião 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 Pera 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 Focão 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 Transporte 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 Minuto 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 União 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 Governo 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 Copum 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 Religioso 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 Justa 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 Leão 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 Pera Pera Falcão Falcão Transporte Transporte Minuto Minuto União 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 Religioso Justa Justa Culcar 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 Espero 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 Tigela 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 Motorista 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 Proteger 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 Joquita 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 Advençou 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 Passar Bessar Toc 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 Focum 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 Cucar Cucar Espero Espero Tigela Tigela Motorista Motorista Proteger Proteger Joquita Joquita Abençoe Abençoe Passar 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 Toque Toque Focum Focum Seturnum 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 Avião 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 Compositor 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 Sexta-feira 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 Trimestre 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 Ilha 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 Sul 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 Elogio 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 Desgraça 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 A Floresta A Floresta A Floresta A Floresta A Floresta Seturno 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 Avião 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 Compositor Palavó Comositor Sexta-feira Sexta-feira Mundial Hunt Forma Trimestre Ilha Ilha Sul Sul Elogio Elogio Desgraça Desgraça A floresta A floresta Crítica 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 Fotógrafo 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 Mágico 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 Fino 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 Lidar Lidar com 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 Em linha Rita Museu 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 Espelho 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 Placa 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 Regra 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 Crítica Crítica Fotógrafo Fotógrafo Mágico Mágico Fino Fino Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Museu Museu Espelho 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 Paredes Pesar 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 Completo 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 Aluguel 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 Inventar Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Movimento 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 Cortésia Gentil 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 Sobre 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 Pared Pared Pesar 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 Completo Completo Aluguel Aluguel Inventar Inventar Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Movimento Movimento Cortésia Cortésia Gentil 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 Sobre Sobre Excelente 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 Curiosidade 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 Inverno 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 Esticam 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 Balé 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 Lago 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 Galo 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 Son 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 Inicial 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 CERVEJA EXCELENTE EXCELENTE CURIOSIDADE CURIOSIDADE INVERNO INVERNO STICAM STICAM BALÉ BALÉ LAGO LAGO GALO SON SON INICIAL INICIAL CERVEJA CERVEJA CAPACET 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 MODÉSTIA 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 SER BOM PARA SER BOM PARA SER BOM PARA SER BOM PARA EDUCADO 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 piquenique 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 tretano 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 unanime 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 pressa 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 plástico 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 pescoço 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 capacete capacete modéstia 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 ser bom para ser bom para educado educado piquenique 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 tratado 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 unanime 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 pressa 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 plástico 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 pescoço 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 sobreviver 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 Criança Sopa 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 Cheio 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 Derramar 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 Desapontado 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 Futuro 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 Transportar Curar 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 Qualidade 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 Sobreviver Sobreviver Criança Criança Sopa Sopa Cheio Cheio Derramar Derramar Desapontado Desapontado Futuro Futuro Transportar Transportar Curar Curar Qualidade Qualidade Manteiga 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 Estudioso 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 Machucar 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 Meia-noite 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 Satisfeito 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 Fúria 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 Generosidade 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 Pontapé 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 Desafio 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 Propaganda 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 Manteiga Manteiga Estudioso Estudioso Machucar Machucar Meia-noite Meia-noite Satisfeito Satisfeito Fúria 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 Desafio Propaganda Biografia 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 Vitória 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 Seg 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 Pequeno 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 Campeão 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 Multidão 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 Erro 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 Reparar 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 Banulho 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 Biografia Biografia Vitória Vitória Cego Cego Sem 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 Pequeno Pequeno Campeão Campeão Multidão 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 Erro 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 Reparar Reparar Banulho 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 Concentrado 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 Ganso 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 Afiado 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 Crescimento 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 Honra 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 Fechecha Feche 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 Boca 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 Bolsa Virar 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 Relance 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 As vezes As vezes As vezes As vezes As vezes Concentrado Concentrado Ganso Ganso Afiado 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 Crescimento 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 Honra 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 Fechecha 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 Bechecha Bolsa Bocasa Bolsa Being Virar. Relance. Relance. Às vezes. Às vezes. Superar. 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 Armário. 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 Exercício. 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 Cuidado. 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 Refúgio. 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 Embregir. 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 Pugás. 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 Infância. 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 Transbordar. 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 Superar. Superar. Armário. Armário Exercício Exercício Cuidado Cuidado Refúgio Refúgio Ansioso Ansioso Embergir Embergir Pogar Pogar Infância Transbordar Transbordar Corvo 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 Explicação 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 Monotonia 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 Sorvete 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 Febre 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 Chateado 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 Misturar 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 Cola 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 Fome 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 Juiz 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 Corvo Corvo Explicação Explicação Monotonia Monotonia Sorvete 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 Febre Febre Chateado Chateado Misturar 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 Cola 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 Fome 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 Juiz Juiz Passeio 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 Anual 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 Paixão 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 Implorar 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 Impulso 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 Paredal 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 Parceria 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 Tormentoso 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 Inferior 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 Passeio 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 Anual 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 Paixão Paixão Implorar Implorar Impulso Impulso Paredal Paredal Parceria Parceria Tormentoso Tormentoso Inferior Inferior Conta Conta Logal 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 1x 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 2x 2x 3x 4x 5x 5x Cadeiro Dentista 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 Cadeco Cadeiro 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 Very Tradição Restejar 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 Legal Legal Boneco de neve Boneco de neve Preparar Preparar Vênus Vênus Padeiro Padeiro Dentista Dentista Cidade Cidade Cama Cama Tradição Tradição Restejar Restejar Longe Loge 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 Sagrado 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 Neve 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 Osso 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 Otono 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 O tono, violino, 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 lavo, lavo. Lavo, lavo, cebola, 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 treinador, treinador. Empurrar, empurrar. Empurrar, longe, longe. Sagrado. Sagrado. Gavita. Gavita. Osso. Osso. O tono. O tono. Violino. 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 Lado. Lado. Cebola. Cebola. Treinador. Treinador. Empurrar. Empurrar. Cansado. 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 Caminhar Esquerda 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 Seu bores Seu bores Seu bores Seu bores Água 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 Ouro 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 Quadro negro Quadro negro Quadro negro Quadro negro Laboratório 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 Cansado Cansado Nove Nove Unicórnio Unicórnio Caminhar 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 Esquerda 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 Seu bores Seu bores Água Água Ouro 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 Quadro negro Quadro negro Quadro negro Laboratório 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 Ruga 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 Núvei 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 Quasi 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 Azul 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 Isca 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 Acordado 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 Nativo 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 Pó 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 Fábla 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 Saia 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 Ruga Ruga Nuvem Quase Quase Azul Azul Isca Isca Acordado Acordado Nativo Nativo Pó Pó Fábula Fábula Saia Saia Todo 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 Tiers 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 Outubro 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 Livraria 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 Toss 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 Gerir 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 Tubarão 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 Médico 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 Ângulo 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 Igreja 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 Todo 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 Ter Ter Outubro Outubro Livraria 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 Toss 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 Gerir Gerir Tubarão 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 Médico 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 Igreja Rotina 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 Cisne 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 Pente 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 Impressão 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 Cigarra 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 Inteligente 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 Balanço 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 Ver 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 Campo 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 Rotina Cisne Cisne Pente Pente Impressão Impressão Cigarra Cigarra Atual Atual Inteligente Inteligente Balanço Balanço Ver Ver Campo Campo Tapagaio 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 Nublado 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 Compromisso 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 Ponto 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 Público 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 LIBREDADE 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 JÚPITER 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 ACERTAR 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 PRESENTE 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 VAIDADE 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 TAPAGAIO TAPAGAIO NUBLADO NUBLADO COMPROMISSO 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 PONTO PONTO PÚBLICO PÚBLICO LIBREDADE 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 JÚPITER JÚPITER ACERTAR 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 PRESENTE 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 VAIDADE VAIDADE PRECONCEITO 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 HERDITARIADADE 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 Quieto Insistir 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 Lembrar 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 Antigo 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 Globo 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 Conquista 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 Golemância 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 Preconceito Preconceito Herditariedade Herditariedade Quieto 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 Insistir Insistir Lembrar 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 Antigo 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 Globo 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 Conquista Conquista Urso 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 Ganância 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 De várias De várias de várias de várias adiante 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 e o trónico 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 E tor E tor E tor Do 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 Desperdício 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 Literatura 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 Vício 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 Cura 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 De várias De várias Adiante Adiante Eltrónico Eltrónico Temporada Temporada Ator 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 Dó 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 Desperdício 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 Literatura 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 Vício 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 Cura Cura Pinista 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 Restringir 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 abalha 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 felicitar 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 muito pequeno muito pequeno muito pequeno Muito pequeno. Já. 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 Piloto. 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 Parece. 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 Quefanhoto. 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 Olho. 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 Pinista. 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 Restringir. Restringir. Abelha. Abelha. Felicitar. Felicitar. Muito pequeno. Muito pequeno. Já. Já. Piloto. Piloto. Parece. Parece. Quefanhoto. Quefanhoto. Olho. 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 Contagem. 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 Prazer 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 Deficiência 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 Saúde 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 Pijamas 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 Fresco 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 Longo 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 Clómetro 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 Curão 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 Trem 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 Contagem 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 Prazer Prazer Clómetro Fresco Longo Longo Clômetro Clômetro Curão Curão Trem Trem Camisa 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 Poluir-se 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 Escala 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 Cartão-Pestal 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 Questionário Questionário Gravidade 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 Pé 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 Durido 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 Hábito 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 Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Camisa 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 Poluir Poluir-se 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 Escala 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 Questionário Questionário Gravidade 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 Hábito 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 Torcer 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 Competeção Palco 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 Colina Colina Maçante 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 Torcer Grosso Acidente 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 Mobília 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 Cláudia Mobília Mobília Ajuda 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 Março Torcer Torcer Superstição Superstição Palco Palco Colina 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 Maçante Maçante Grosso Acidente 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 Mobília Mobília Ajuda Ajuda Reunir 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 Escolher 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 Carne 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 Pintura 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 Maio 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 Castelo 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 Vampiro 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 Volaibol Volaibol Lady VOLAEBOL VOLAEBOL CHÃO 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 RUNIR RUNIR ESCOLHER ESCOLHER ECONOMIA ECONOMIA CARNE CARNE PINTURA 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 MAIO 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 CASTELO CASTELO VAMPIRO 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 VOLAEBOL 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 VI CASTELO Escritório 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 Permissão 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 Bode 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 Costela 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 Basketball 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 Cofinho 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 Carteira Relaxar 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 Permanecer Permanecer Lucro Lucro Escritório Escritório Permissão Permissão Bode Bode Costela Costela Basquetebol Basquetebol Colfinho Colfinho Carteira 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 Relaxar 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 Plutão 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 Frio. Bravura. 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 Inteligência. 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 Jovem. 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 Ficção. 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 Cobertor. 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 Aumentados. 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 Violinista. 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 Resultado. 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 Plutão. Plutão. Frio. Frio. Bravura. Bravura. Inteligência. Inteligência. Jovem. 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 Ficção. Ficção. Cobertor. Cobertor. Aumentados. Aumentados. Violinista. Violinista. Resultado. Resultado. Glória. 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 Tartaruga. 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 Truque. 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 Truque Cintura 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 Caixa de correio Caixa de correio Caixa de correio Caixa de correio Contato 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 Branco 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 Lindo 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 ORIGEM 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 LGOA 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 GLÓRIA GLÓRIA TARTARUGA TARTARUGA TRUQUE TRUQUE CINTURA 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 CAIXA DE CORREIO CAIXA DE CORREIO CAIXA DE CORREIO CONTATO CONTATO BRANCO BRANCO LINDO LINDO ORIGEM ORIGEM LGOA 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 IMAGINAÇÃO 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 favor 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 descarte 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 turence 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 val 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 fevereiro 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 casamento 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 a fumaça a fumaça a fumaça a fumaça Fumaça Importam 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 Chave 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 Imaginação Imaginação Favor Favor Descarte Descarte Durante Durante Vale Vale Fevereiro Fevereiro Casamento Casamento Fumaça Fumaça Importam Importam Chave 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 Arquiris 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 Explorador 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 Dieta 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 Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Caloroso 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 Geragem 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 Errave 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 Alta 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 Resoluto 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 Tmulto 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 TNULTO ARQUIRIX ARQUIRIX EXPLORADOR EXPLORADOR DIETA DIETA OLHAR FICSAMENTE OLHAR FICSAMENTE QUELOROSO QUELOROSO GARAGEM GARAGEM ERRADO ERRADO ALTA ALTA RESOLUTO RESOLUTO TNULTO TNULTO PINHASCO PINHAXCO 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 Passatempo Quente Coração 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 Espaguete 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 Conforto 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 Bia 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 Águia 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 Explorar Pinhasco Pinhasco Hipocrisia Passatempo 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 Quente 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 Coração Coração Espaguete 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 Águia Explorar Explorar Persuadir 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 Cubo 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 Píkepau 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 Tuáň 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 Cpunk Cúpda Cúpd Cúpø Meçã 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 Fundo 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 Janeiro 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 Mapa 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 Persuadir Persuadir Cubo Cubo Pique Pau Pique Pau Pique Pau Coupa Meçã 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 Fundo Fundo Janeiro 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 Mapa Mapa Acontecer 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 Sinto 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 Piu Piu Netureza 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 Dedo 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 Loco 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 Timor 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 Jarda 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 Pensar 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 Cozinhar 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 Cinto Cinto Pepino Pepino Natureza Natureza Dedo Dedo Louco Louco Timor Timor Jarda Jarda Pensar Cozinhar Cozinhar Faca 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 Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Cozinha, 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 cozinha. Lacuna, vaso, vaso, vaso. Vaso, só, 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 só. Demitir-se. 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 Atividade. Mamei. Mamãe. Mamãe. Faca. Faca. Ouvir por acaso. Ouvir por acaso. Nevado. Nevado. Cozinha. 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 Lacuna. Lacuna. Vaso. Vaso. Ouvir por acaso. Só. Demitir-se. 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 Atividade. Atividade. Mamãe Mamãe Pesco 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 Estalar 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 Memória 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 Estrangeiro 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 Marinha 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 Susto 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 Sveir 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 Milho 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 Medio 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 Pelo 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 Pesegum Pesegum Estalar Estalar Memória Memória Estrangeiro Estrangeiro Marinha Marinha Susto Susto Cheveiro Cheveiro Milho 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 Médio 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 Pelo Pelo Lenço 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 Amarbo 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 Amargo Amizade 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 Forno Forno Ferver 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 Lavar Lavar Beira 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 Cedo 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 Aeroport 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 Aritmética 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 Lenço 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 Amarbo 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 Amizade 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 Forno 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 Ferver Ferver Lavar 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 Lalar Lavar Lavar Beira Beira Cedo Cedo Aeroporto Aeroporto Aritmética Aritmética Gosto Ler 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 No grito No grito No grito No grito Harmonia 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 Forte 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 Viagem 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 Tomatz 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 Unificar 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 Um turno, um turno. Um turno, um turno. Quadra. Gosto. Gosto. Ler. Ler. No grito. No grito. Harmonia. Harmonia. Forte. Forte. Viagem. Viagem. Tomate. Tomate. Unificar. Unificar. Un túnel. Un túnel. Quadra. Quadra. Barco. 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 Lirio. 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 Minguei. 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 Morrer de fome. Morrer de fome. Morrer de fome Morrer de fome Tunel 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 Mar 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 Ocans 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 Grama 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 Tarde 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 Quinto 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 Lírio Lírio Ninguém 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Mar 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 Lara Alcance Alcance Grama Grama Tarde Tarde Quinto Quinto Morto 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 Mentes 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 Limão 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 Campanha 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 Perdoar 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 Modelo 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 Mistério 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 Profundidade 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 Resolver 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 Bussola 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 Morto Morto Mente Mente Limão Limão Campanha Campanha Perdoar Perdoar Modelo 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 Mistério 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 Profundidade Profundidade Resolver 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 Bussola Bussola Cérebro 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 Vivo 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 Mês 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 Barato 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 Furioso 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 Exposição 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 Tensão Tenção 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 Tensão Atitude 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 balaia 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 respeito 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 cérebro cérebro vivo vivo mês mês barato furioso furioso exposição exposição tensão tensão atitude atitude balaia balaia respeito respeito conflito 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 colher 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 Decorar Prevalecer 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 Agarrar 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 Especial 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 Independência 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 Comente 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 Primeiro 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 Crosta 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 Conflito 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 Conher 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 Decorar 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 Prevalecer Prevalecer Agarrar 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 Especial 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 Primeiro, crosta, crosta, repolho, 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 ampliar. Retorna, 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 retorna. Gato, gato, gato. Alegre. 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 A divertir-se. A divertir-se. A divertir-se. Bárbaro. 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 Ninho 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 Pirâmide 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 Repolho Repolho Ampliar Ampliar Retorna Retorna Gato Gato Alegre Alegre A divertir A divertir Bárbaro Bárbaro Efeito Efeito Ninho 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 Pirâmide Pirâmide Prosa 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 Década 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 Pogada 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 Calendário 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 Discutido 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 Ponto 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 Clima 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 Oceano 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 Junho 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 Sultrar 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 Prosa 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 Década Década Pogada Pogada Calendário 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 Clima Oceano Oceano Junho Junho Sultrar Sultrar Policial 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 Minhoca 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 Chuteiras 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 Dirigir Dirigir Escriturário 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 Transmissão 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 Fita 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 Possível 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 Que personagem? Que personagem? Que personagem? Que personagem? Sal 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 Policial 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 Minhoca 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 Chuteiras 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 Dirigir Dirigir Escriturário Escriturário Transmissão Transmissão Fida Fil Fat Fita 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 Personagem Sal Sal Segredo 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 Vela 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 Artista 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 Esturnalta Esturnalta Astronauta Astronauta Triângulo Triângulo Corredor 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 Parada 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 Lixo 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 Cabelo 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 Fraco 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 Segredo Segredo Vela Vela Artista Artista Astronauta 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 Triângulo Triângulo Corredor 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 Parada 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 Lixo Lixo Cabelo Cabelo Fraco Fraco Caro 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 Domingo 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 Tendência 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 Impor 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 Crepe Here 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 Carpintairo Famoso 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 Estilo 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 Beleza 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 Sangue 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 Canguru 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 Caro Caro Domingo Domingo Tendência 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 Impor Impor Carpintairo 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 Famoso Famoso Estilo 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 Beleza 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 Sangue 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 Canguru Canguru Enteleto 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 Desenho Animavo Desenho Desenho Animavo Desenho Animavo Desenho Animavo Surpresa 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 Deslizar 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 Suspeito 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 Hora 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 Entrada 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 Vejo 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 Fortuna 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 Média 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 Enteleto Enteleto Desenho Animavo Desenho animado Surpresa Surpresa Deslizar Deslizar Suspeito Suspeito Hora Hora Entrada Entrada Vejo Vejo Fortuna Fortuna Média Média Económico 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 Incomodar 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 Tesouras 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 Psicologia 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 Revelar 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 Cultura 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 Soldado 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 Violento 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 Violão 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 Económico Económico Incomodar Incomodar Macaco Macaco Tesouras 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 Psicologia 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 Revelar Revelar Cultura 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 Soldado 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 Violento 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 Violão 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 Chaleira 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 Dificuldade 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 Perto 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 Sozinho 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 Polegar 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 Apartamento 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 Golpe 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 Porco 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 lixo 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 esvaziar 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 chaleira chaleira dificuldade dificuldade perto perto sozinho sozinho polegar polegar apartamento golpe 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 porco 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 esvaziar 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 luva 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sávio 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 Sábio Centro 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 Rato 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 Adormecido 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 Pato 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 Tímido 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 Poluição 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 Fruta 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 Luva 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 Sala de aula Sala de aula Sábio Sábio Centro 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 Rato Rato Adormecido 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 Pato 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 Tímido 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 Poluição 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 armão Fruta 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 Sintos 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 Comendo Co firefighto Comando. 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 A régua. 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 abóbora, raiva, 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 joelho, 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 borda, 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 guarda, 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 detectares, 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 simples, 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 comando, comando, arregua, 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 arregua Raiva Joelho Joelho Borda Borda Guarda Guarda Detectares Detectares Cantina 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 Portão 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 Rosa 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 Seco 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 É normal É normal É normal Antepassado 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 Frango 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 Salt 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 Fera 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 Cantina 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 Portão 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 Rosa 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 Seco 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 É normal É normal Mãe 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 Antepassado 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 Frango 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 Saltar Saltar Fera 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 Voz 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 Seco T T Enel A final semana A final de semana A final de semana Ouvir 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 Aip Kilograma 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 Queimar 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 Borboleta 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 Milagre 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 Voz Voz Enel 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 A final de semana A final de semana A final de semana Aip Aip Kilograma 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 Milagre 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 Casa 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 Gastar 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 Ativo 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 Dor 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 Primavera 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 Instrumento 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 Contudo 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 Caracol 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 Presidente 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 Presidente, prejuízo, prejuízo, casa, casa, gastar, gastar, ativo. Ativo, dor, dor, primavera, primavera, instrumento, instrumento, contudo, contudo, caracol, caracol, presidente, presidente, Umbairo, 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 rua, rua, rua. Agonia, 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 agonia. Perceber, 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 perceber. Filha, 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 filha. Raço, lançar. 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 Dominaria. Dominária. 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 Gis 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 Romance 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 Bombeiro Bombeiro A rua A rua Agonia Agonia Perceber Perceber Filha Filha Raso Raso Lançar Lançar Dominária 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 Gis Gis Romance Romance Apagador 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 Profissão 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 Grosseiro 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 Molhado 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 Coxa Troca Troca Cibonete 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 Segundo 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 Suco 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 Uniform 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 Apagador Apagador Profissão Profissão Grosseiro Grosseiro Molhado Molhado Coxa 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 Troca Troca Cibonete 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 Uniforme Osso 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 Desajo 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 Vizinho 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 Teatro 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 Evo 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 Pulvisão 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 Solo 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 Despejo 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 Próprio. Osso. Osso. Desejo. Desejo. Vizinho. Vizinho. Teatro. Teatro. Avô. Avô. Propósito. Propósito. Televisão. 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 Solo. Solo. Despesa. Despesa. Próprio. Próprio. Veja. 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 Vente. 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 Dente. Dente. Ainda. Ainda. AINDA MUSCULO AGOSTO 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 SELECIONAR 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 COÇAR ARRANHÃO COÇAR ARRANHÃO COÇAR ARRANHÃO COÇAR ARRANHÃO ESTÓMAGO ESTÓMAGO Estômago Estômago Continuar 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 Partida 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 Veja Veja Dente Dente Ainda Ainda Músculo Músculo Agosto Agosto Selecionar 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 Coçar Arranhão Coçar Arranhão Estômago Estômago Continuar 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 Partida 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 Pavaria 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 Maio 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 Veículo 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 Fogo 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 Girafa 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 Corpo de Bombeiros 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 Habilidade 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 Mod 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 Chónpes 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 Rompas Estante 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 Padaria Padaria Meio Meio Veículo Veículo Fogo Fogo Girafa Girafa Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Habilidade Habilidade Mod 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 Rompas Rompas Estante Estante Formiga 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 Bombear 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 Emoção 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 Joalheria 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 Bem-sucedido. Uralha. 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 Foca. 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 Coro. 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 Eterno. 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 País. 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 Formiga. Formiga. Bombear. Bombear. Emoção. Emoção. Joalharia. 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 Bem-sucedido. Bem-sucedido. Uralha. Uralha. Foga. 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 Coro. Eterno. Eterno. País. País. Pai. 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 Honestidade 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 Gigante 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 Estímulo 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 Parulhento 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 Sofá 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 Desastre 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 Relâmpago 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 Lucura 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 Vinho 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 Pai Pai Honestidade Honestidade Gigante Gigante Estímulo 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 Parulhento 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 Sofá Sofá Desastre Desastre Relâmpago Relâmpago Lucura Lucura Vinho Leva 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 Agricultor 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 Virtude 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 Soberençalha 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 Sistema 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Caverna 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 Acho 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 Asso Acho Inveja 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 Manhã Manhã Leva Leva Agricultor Agricultor Virtude Virtude Sobrancelha Sobrancelha Sistema Sistema Lugar Colocar Lugar Colocar Caverna Caverna Acho Acho Inveja Inveja Manhã 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 Andorinha 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 Travesseiro 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 Ritmo 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 Elementar 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 Mastigar 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 Espiar 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 Escopo 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 Jeladeira Geladeira 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 Responsabilidade 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 Porto 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 Andorinha Andorinha Travesseiro Travesseiro Ritmo Ritmo Elementar Elementar Mastigar 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 Espiar 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 Escopo Escopo Geladeira Geladeira Responsabilidade 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 Porto Porto Destruir 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 Eulgância Rã 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 Joia 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 Enrelo 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 Mercúrio 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 De volta De volta De volta De volta Mito 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 Simpatia 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 Ovelha 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 Destruir-se Destruir Elegância Elegância Rã Rã Joia Joia Enredo Enredo Mercúrio Mercúrio De volta De volta Mito Mito Simpatia Simpatia Ovelha Ovelha Piscaria 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 Laranja 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 Ruz 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 Afeição 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 Banho 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 Adoração 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 Vades 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 Dados Sala de estar Sala de estar Sala de estar Sala de estar Gênero 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 Problema 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 Pescaria Pescaria Laranja Laranja Rude Rude Afeição Afeição Banho Banho Adoração Adoração Dados 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 Sala de estar Sala de estar Gênero Gênero Problema 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 Ciência 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 Onda 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 Néatrum 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 Delytado 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 Tio Pardo Tio Pardo Tio Pardo Tio Pardo Cadeira de Rodas Cadeira de Rodas Cadeira de Rodas Cadeira de Rodas Marte 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 Tênis de Mesa Tênis de Mesa Tênis de Mesa Tênis de Mesa Preocupado 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 Corre 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 Ciência 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 Onda 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 Tio Pardo Tio Pardo Tio Pardo Cadeira de Rodas Cadeira de Rodas Cadeira de Rodas Marte Marte Tênis de Mesa 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 Helicóptero 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 Feio 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 Facto 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 Linha 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 Verde 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 Grato 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 Mercado 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 Olvum 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 Talento Talento Ginásio Helicóptero Helicóptero Feio Feio Facto Linha Linha Verde Verde Grato Grato Mercado Mercado Ovo Ovo Urano 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 Contemporâneo 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 Estacionamento 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 Desenhar 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 cometa 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 ordem 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 escrever 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 Ver supermercado, 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 supermercado. Imenso, imenso, imenso. Imenso, sunulento, 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 urano, urano. Imenso, contemporâneo, contemporâneo. Estacionamento, estacionamento. Desenhar, desenhar. Cometa, cometa. Ordem, ordem. Escrever, escrever. Supermercado, supermercado. Imenso, imenso. Sunulento, sunulento. Cussão, cussão, cussão. Orgulhoso, 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 orgulhoso. Queijo, 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 queijo. Imagina, 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 imagina. Cientista, cientista. Cientista, cientista. Precisar, 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 precisar. Diferente, 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 diferente. Chegoso, 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 chegoso. Grande, grande, grande. Grande, grande. Cussão, cussão. Cussão, orgulhoso, orgulhoso. Orgulhoso. Queijo, queijo. Imagina, imagina, imagina. Metropol, metropol. Cientista, cientista. Precisar, precisar, precisar. Diferente, diferente. Diferente. Chegoso, chegoso. Grande. 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 Garganta. 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 RENASCIMENTO 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 CINZENTO 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 COM CERTEZA COM CERTEZA COM CERTEZA QUE STÃO QUE STÃO QUE STÃO QUE STÃO ferramenta 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 serpente 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 prever 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 evolução 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 garganta garganta ervilha renascimento 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 cinzento cinzento com certeza com certeza com certeza questão 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 ferramenta 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 serpente 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 prever prever evolução 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 semente 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 aperto 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 facilmente 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 solteiro 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 caridade 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 Novo 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 Estrela 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 Monopólio 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 Precioso 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 Friado Friado Semente Semente Aperto Aperto Facilmente Facilmente Solteiro Solteiro Caridade Caridade Novo Novo Estrela 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 Monopólio 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 Precioso Precioso Tarfo 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 Mecanismo Mecanismo Professor 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 Instrutivo 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 Dancerino 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 Puxar 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 Ablir 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 Passado 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 Puxar 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 Útil Garfo Mecanismo Professor Instrutivo Dancerino Puxar Abelir Abelir Passado Passado Colhaita Colhaita Útil Util Propor 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 Coruja 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 Adicionar Adicionar Coruja 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 Largo. Largo. Três. 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 Entrar. 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 Milha. 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 Piscina. 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 Circa. 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 Propor. Propor. Coruja. Coruja. Adicionar. Adicionar. Terra. Terra. Largo. Largo. Três. Três. Entrar. Entrar. Três. Entrar. 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 Piscina Circa Circa Abraço 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 Espada 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 Pez 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 Universidade 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 Caneta 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 Engenheiro 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 Opinião 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 Tecnologia 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 Banheira 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 Irmão 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 Abraço Abraço Espada Espada Pés Pés Universidade Universidade Caneta Caneta Engenheiro Engenheiro Opinião Opinião Tecnologia Tecnologia Banheira Banheira Irmão Irmão Polgava 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 Triste 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 Balão 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 Semana 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 Método 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 Privilegio 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 Cabeça 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Semáforo 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 Polegada Polegada Triste Triste Porcento 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 Balão 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 Semana Semana Método 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 Privilegio Privilegio Cabeça 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 Em breve Em breve Em breve Semáforo 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 Abaixo 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 Paz 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 6 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 Z Honesto 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 Fazenda 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 Ciúmes 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 Era 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 Sair 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 Cachecol 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 Abaixo Abaixo Paz Paz Seis 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 Perigo Perigo Honesto Honesto Fazenda 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 Sair Cachecol Cachecol Pompa 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 Sanduíche 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 Colar 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 Peuperle 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 Rio 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 Calção 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 Magia 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 Mil 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 Teto 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 Calçada 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 POMPA POMPA SANDUÍCHE SANDUÍCHE COLAR COLAR PAPEL RIO RIO CALÇÃO CALÇÃO MAGIA MAGIA MIL TETO TETO CALÇADA CALÇADA SINCO 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 Destino Chaminé 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 Auditório 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 Primo 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 Ingrim 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 Suave 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 Presa 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 Espécis 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 Cinco 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 Destino Destino Chaminé Chaminé Auditório 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 Suave. Presa. Presa. Espécis. Espécis. Repetir. Repetir. Procurar. 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 Temperatura. 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 Temperatura Cão 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 Futebol 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 Livro didático Livro didático Livro didático Livro didático Escova dental Escova dental Escova dental Escova dental Arquiteto 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 Visão 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 Camada 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 Mociaria 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 Procurar Procurar Temperatura 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 Cão Cão Futebol 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 Livro didático Livro didático Escova dental Escova dental Arquiteto Arquiteto Visão Visão Camada Camada Morciaria Morciaria Sacrifício 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 Cavalaria 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 Bem-estar 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 Boca 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 Bañar Boca 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 Convite 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Lápis 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 Autor 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 Sacrifício Sacrifício Cavalaria Cavalaria Bem-estar Bem-estar Boca Boca Bañar Bañar Revista Revista Convite 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 Em geral Em geral Lápis Lápis Autor Autor Horizonte 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 Fadiga 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 Esforço 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 Sobrevivência 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 Rápido 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 Brumairo 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 Plantar Queixo 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 Horizonte Fadiga Esforço Esforço Sobrevivência Sobrevivência Rápido Rápido Berbeiro Berbeiro Cadeira Cadeira Política Política Plantar Plantar Queixo Queixo Congelar 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 Coisa 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 Quer 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 Significar 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 Suéter 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 Carteiro 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 Navio 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 Promessa 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 Fundição 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 Congelar Congelar Suspiro 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 Coisa 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 Quer 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 Significar 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 Suéter Suéter Carteiro 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 Navio, navio, promessa, promessa, fundição, fundição, pesadelo, 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 costrumir, 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 guané, 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 guané. Cantores. 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 Amarelo. 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 Exvição. 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 Dinheiro 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 Difícil 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 Terrible 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 Pesadelo Pesadelo Construir Construir Boné Boné Farmacia Farmacia Cantor Cantor Amarelo Amarelo Exibição Exibição Dinheiro 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 Difícil Difícil Terrível Terrível Pombo 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 Sólido 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 Rico 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 Morango Murango 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 Labio 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 padronizar 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 século 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 Dragão 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 Enfermeira 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 Pauzinhos 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 Pombo Pombo Solido Solido Rico Rico Morango Morango Lábio Lábio Padronizar Padronizar Século Século Dragão 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 Enfermeira 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 Pauzinhos 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 Lareira 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 A principal 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 Contrastes Aluna Aluna Escalar 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 Ónibus 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 Enigma 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 Músico 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 Libra 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 Lareira Lareira A principal A principal Dia Dia Contrastes Contrastes Aluna Aluna Escalar Escalar Ónibus Ónibus Enigma Enigma Músico 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 Libra Libra Solta 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 Alimentação 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 Cheiro 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 Veto do pé Rhinoceronte 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 Trabalhador 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 Nuivade 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 Célula 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 Falar 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 Solta Solta Alimentação 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 Cheiro 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 Individual Individual Dedo Dedo do pé Dedo do pé Dedo do pé Rhinoceronte Rhinoceronte Seronte Trabalhador 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 Noivade 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 Célula Célula Falar Falar Dormir 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 Alto 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 Acima 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 Quadrado 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 Genela 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 Derreira 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 Quarta-feira 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 Restaurante 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 Coragem 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 Candidato 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 Dormir Dormir Alto 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 Acima 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 Quadrado Quadrado Genela 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 Restaurante Coragem Coragem Candidato Candidato Alfaiate 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 Exemplo 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 Rocha 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 Ventoso 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 Largura 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 Carimbo 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 Sombrio 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 Darrafa Darrafa Garrafa 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 Controversia 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 Submarino 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 Alfaiate Alfaiate Exemplo Exemplo Rocha Rocha Ventoso Ventoso Largura Largura Carimbo Carimbo Sombrio Sombrio Garrafa Garrafa Controversia Controversia Submarino Submarino Corpo 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 Biscoito 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 Cessar 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 Peru 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 Cessar Consciência 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 Tapete 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 Mão 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 Tio 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 Doces 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 Casaco 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 Corpo Corpo Biscoito Biscoito Cessar Cessar Peru Peru Consciência Consciência Tapete Tapete Mão Mão Tio 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 Convenção Convenção Gravitação 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 Tornozelo 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 Desmil 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 Acreditam 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 Entrega 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 Setembro 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 Resistência 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 Pausa 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 Sede 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 Convenção Convenção Gravitação Gravitação Tornozelo Tornozelo 10.000 Acreditam Acreditam Entrega 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 Setembro Setembro Resistência Resistência Pausa 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 Cede Sede Alface 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 Simbolizar 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 Astuto 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 Reino 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 Julho 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 Rabo 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 Alongo 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 Café 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 Nubuloso Nebuloso 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 Criativo 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 Alface Alface Simbolizar Simbolizar Astuto Astuto Reino Reino Julho Julho Rabo Rabo Ao longo Ao longo Café Café Nebuloso Nebuloso Criativo 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 Altura 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 esfera 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 torção 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 processo 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 buraco 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 vermelho 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 chapéu 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 vantagem 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 Confiança Proveja 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 Altura Altura Esfera Esfera Torção Torção Processo Processo Buraco Buraco Vermelho Vermelho Chapéu Chapéu Vantagem Vantagem Confiança Confiança Proveja Proveja Refrigerante 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 Maconha 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 Frequentemente 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 Realizar 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 Texta 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 Cantar Cantares 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 Fortaleza 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 Condutor 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 Ampla 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 Prática 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 Refrigerante 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 Maconha Maconha Frequentemente 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 Realizar 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 Texta Texta Cantares Cantares Fortaleza Fortaleza Condutor Ampla Ampla Prática Prática Caos 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 Polar Corda Polar Corda Polar Corda Polar Corda Lagarto 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 Sabedoria 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 Existência 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 Moeba Moeda 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 Pedra 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 Trabalho 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 Redação 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 Caos Polar corda Polar corda Lagarto Lagarto Sabedoria Sabedoria Existência Existência Moeda Moeda Pedra 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 Trabalho 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 Redação Redação Dificuldades Dificuldades Estrada 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 Órgão 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 Rumancista Romancista 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 Mês 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 Pânico 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 Definição 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 Nação 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 Descente Descente Feliz 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 Centímetro Centímetro Estrada Estrada Órgão Órgão Romancista 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 Mês Mês Pânico Pânico Definição Definição Nação 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 Descente 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 Feliz Feliz Centímetro Centímetro Complexo 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 Projeto 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 DIMINUIR 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 Aceita 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 DIMINUIR 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 CIRCUM 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 frase 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 montanha 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 importante 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 complexo complexo Projeto. Projeto. Controlo remoto. Controlo remoto. Diminuir. Diminuir. Aceita. Aceita. Ping. Ping. Círculo. Círculo. Frase. Frase. Montanha. Montanha. Importante. Importante. Lugaz. 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 Noite. 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 Chato. Chats. 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 Moshka. 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 Motevó. 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 Despertar. 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 Propriedade. 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 Propriedade Dirçom 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 Orar 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 Livro 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 Dirçom Livro Noite Noite Chato Chato Mosca 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 Metro Metro Despertar Despertar Propriedade 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 Dirçom Dirçom Orar 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 Livro 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 Oito Oito Estufa 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 Vaca 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 Biom 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 Fígado 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 Pumaz 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 Luxo 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 Ódion 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 Bahia 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 Oito Oito Estufa 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 Vaca Vaca Cris Cris Biogum 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 Fígado 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 Pumaz Pumaz Luxo 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 Ódion 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 Bahia 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 Diário 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 Biblioteca 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 A Cifrão A Cifrão A Cifrão A Cifrão Motocicleta 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 Triunfum 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 Leite 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 Inferno 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 Criatura 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 Limite Conta uma mentira Conta uma mentira Conto uma mentira Conta uma mentira Diário Diário Biblioteca Biblioteca A Cifrão A Cifrão Motocicleta Triunfo Triunfo Leite Leite Inferno Inferno Criatura Criatura Limite Limite Conte uma mentira Conte uma mentira Surpreso 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 Resistente 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 Ónibus escolar Ónibus escolar Ónibus escolar Ónibus escolar Pessoa 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 Lobo 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 Abrir 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 Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Máximo 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 Carro 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 Fair Fantasia de Ш A Navi EL El Máximo Força Youtube 3 Maria Resistente Resistente Ónibus escolar Ónibus escolar Pessoa Pessoa Lobo Lobo Abrir Abrir Ao controle Ao controle Máximo Máximo Carro Carro Fantasia Fantasia Espírito 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 Avô 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 Limpar 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 Difícil 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 Alguia 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 Ocidental 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 Vidro 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 Sentir 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 Arma 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 Símbolo 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 Espírito Espírito Avô Avô Limpar Limpar Difícil Difícil Algria Alegria Ocidental Ocidental Vidro Vidro Sentir Sentir Arma Arma Símbolo Símbolo Transmitir 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 Preto 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 Desprezo 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 Concha 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 Civilização 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 Empresa 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 Perfeito 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 Calamidade 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 Introduzir 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 Reserva 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 Transmitir Transmitir Preto 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 Desprezo Desprezo Concha Concha Civilização 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 Empresa 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 Perfeito Perfeito Calamidade Clio Calamidade opolit Kalamidade Calamidade Calamidade Ind misnins Clio Calamidade Mas Julio Apresa Reserva Militim Picante Tigre Netação Conduzir 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 Científico 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 Retinham 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 Ocupado 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 Velozes 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 Fantasma 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 Oficial 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 Picante Picante Tigre Tigre Netação Netação Conduzir Conduzir Científico Científico Gatinho Gatinho Ocupado Ocupado Velozes Velozes Fantasma Fantasma Oficial Oficial Visenhança 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 Alto Out 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 Diúria 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 Membro 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 Microscópio 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 Concurso 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 Choque 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 Casamento 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 Pulmão 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 Caminhão 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 Vizinhança Vizinhança Alto Alto Teoria Teoria Membro Membro Microscópio 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 Concurso 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 Choque Choque Casamento 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 Pulmão Pulmão Caminhão Caminhão Presunção 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 Ganhar 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 Atriz 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 Frustração 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 Recuperar 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 Lenda 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 Toled 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 Palha 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 Esquema 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 Presunção Presunção Ganhar Ganhar Atriz Atriz Frustração Frustração Recuperar Recuperar Lenda Lenda Toilete Toilete Palha Esquema 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 Limitar Limitar Alma 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 Germ 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 Animal 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 Malau Malau Melão Melão Olho para Olho para Olho para Olho para Relógio 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 Arte 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 Serviço 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 Baixo 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 Alma 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 Germ Germe Germe Animal Animal Melão Melão Olho para Olho para Relógio 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 Serviço Serviço Baixo Baixo Cortina Cortina Desgosto 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 Homenagem 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Há no Há no Há no Há no Prosperidade 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 Terceiro Comparecer 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 Perna 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 Pópto 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 Vocação 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 Desgosto Desgosto Homenagem Homenagem Desde a Desde a Asno Asno Prosperidade Prosperidade Terceiro Terceiro Comparecer Comparecer Perna Perna Pópto 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 Vocação Vocação Descasca 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 Patriotismo Meio ambiente Meio ambiente Tradicional Tradicional Atrás 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 Leve 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 Permitires 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 Poema 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 Velho 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 Descasca Descasca Patriotismo 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Evitar 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 Atrás 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 controls predator Loz Leve 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 Velho Terça 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 Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Ambulância 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 Pescador 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 Congelando 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 base 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 mesa 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 grau 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 agência dos correios agência dos correios agência dos correios agência dos correios prata 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 terça terça casa de fazenda casa de fazenda ambulância ambulância pescador 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 congelando 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 base 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 mesa 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 grau 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 agência dos correios agência dos correios prata 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 cavalo 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 quinta-feira 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 profundo 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 Noção 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 Reposa 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 Negligenciar 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 Senciar, sensato, 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 Gevonil, 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 Interesse, 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 Cenoura, 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 Cavalo, Cavalo, Quinta-feira, Profundo, Profundo, Noção, Noção, Reposa, Reposa, Negligenciar, Negligenciar, Sensato, Sensato, Gevonil, 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 Interesse, Interesse, Cenoura, 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 Comida, 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 Estúpido, 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 Botão, 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 Foto, 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 Coelho, 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 Coelho Cerco 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 Classificação 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 Pipa 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 Irmã 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 A Foguete A Foguete A Foguete A Foguete A Foguete A Foguete Comida Comida Estúpido 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 Botão Botão Foto Foto Coelho 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 Cerco Cerco Des Jerusalém Eleinee Tom A Foguete A freguete Discernimento 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 Casar 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 Função 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 Sair 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 Conveniência 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 Comum Poder 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 Liber Lula Liber Lula Liber Lula Liber Lula Único 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 Desenamento Dissernamento Casar Casar Função Função Sair Sair Conveniência Conveniência Comum 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 Poder 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 Único Único Historiador Historiador Capaz 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 Bateria 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 Língua 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 REJEITAR 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 BRAÇO 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 SEU 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 LUTTA 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 RAPIDEZ 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 Comédia Comédia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Capaz Bateria Bateria Língua Língua Rejeitar Rejeitar Braço Seu 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 Luta Luta Rapidez 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 Comédia 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 Hoje em dia Hoje em dia Guarda-chuva 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 Pão 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 Família Interruptor 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 Tulfone 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 Polo 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 Toro 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 Gravata 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 Salto 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 Chilofone 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 Guarda-Chuva 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 Pão Pão Família 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 Interruptor 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 Tulfone 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 Pou Polo Touro. Touro. Gravata. Gravata. Salto. Salto. Chilofone. Chilofone. Abril. 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 Calça. 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 Aguarde. Calça. Aguarde. 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 Diabo. 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 Sujeito. 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 Panela. Penela Arpinders 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 Ambição 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 Cumprimento 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 Piscadela 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 Abril Abril Calça Calça Aguarde Aguarde Diabo Diabo Sujeito Sujeito Panela Panela Arrepender-se Arrepender-se Ambição 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 Cumprimento Cumprimento Piscadela Piscadela Cereja 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 Receber 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 Instinto 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 Pasta de Dentes 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 Nadar 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 Castanho 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 Junte-se 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 Plano 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 Escola 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 Ocultar 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 Cereja Cereja Receber 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 Instinto 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 Pasta de Dentes Pasta de Dentes Nadar 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 Castanho 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 Junte-se 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 Plano Plano Escola 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 Ocultar Ocultar Perigoso 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 Peito 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 Sentar 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 Abacaxi 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 Galinha 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 Secretário 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 Divertido 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 Diamante 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 Nutrição 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 Tapel Tapeligianicum 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 Perigoso Perigoso Peito 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 Sentar 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 Abacaxi Abacaxi Galinha 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 Diamante Nutrição Nutrição Tapeiro higiênico Tapeiro higiênico Armadilha 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 Residir 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 Gênio 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 Documento 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 Muito Quatro 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 Jerão 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 Verão Corrente 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 Deserto 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 Armadilha Armadilha Residir Residir Gênio Gênio Documento Documento Lento Lento Muito 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 Quatro Quatro Verão Verão Corrente 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 Deserto 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 Espaço 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 Detalhe 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 Salada 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 Bolo 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 Camisola 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 Trombeta 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 Espiral 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 País 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 Falhou 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 Gabinete 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 Espaço 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 Detalhe Detalhe Salada Salada Bolo 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 Camisola Camisola Trombeta 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 Espiral 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 Trombeta Espiral Espiral Gabinete Gabinete Pissageiro 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 História 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 Onça 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 Educação 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 Horror 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 Máquina 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 Cricatura 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 Fácil 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 Forço Voar Fácil Fácil D Doll ancestor documentário documentário passageiro passageiro história história onça educação educação horror horror máquina máquina caricatura caricatura fácil fácil voar voar documentário documentário viado 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 bravo 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 garçonete 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 universo 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 reliquia 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 curva 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 Cenário 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 Tópico 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 Viazo Viazo Bravo Bravo Garçonete Garçonete Universo Universo Relíquia Relíquia Curva Curva Cenário Cenário Sonho Sonho Melancia Melancia Tópico Tópico Proverência 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 Justiça 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 Cotovelo 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 Necessário 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 Danificar 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 Circunstância 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 Sábado 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 Advogado 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 Recomendar 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 Tulipa 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 Proverência 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 Justiça 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 Cotovelo 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 Necessário 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 Danificar 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 Circunstância Circunstância Sábado Sábado Advogado Advogado Recomendar Recomendar Tulipa Tulipa Hostilidade 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 Aroma 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 Um 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 Giz de cera 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 Giro 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Seguro 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 Batata 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 Trancar 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 Negrao 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 Hostilidade 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 Aroma 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 Um 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 Giz de cera Giz de cera Giz de cera Giro Giro Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Seguro Seguro Batata Batata Trancar 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 Degrao Degrao Metade 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 Desvanessa 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 Motivo 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 Nariz 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 Resumo 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 Remédio 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 Anacronismo 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 Masculino 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 De praia De praia De praia De praia Função 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 Metade Metade Desveneça Desveneça Motivo Motivo Nariz Nariz Resumo Resumo Remédio Remédio Anacronismo Anacronismo Masculino Masculino De praia De praia De praia Função Função Obstáculo 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 Ombro 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 Brilho 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 Aftar Afetar 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 Missão 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 Curso 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 Lançamento Recioso 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 Tocar 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 Umidade 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 Obstáculo Obstáculo Ombro Ombro Brilho Brilho Afetar Afetar Missão Missão Curso Curso Lançamento Lançamento Recioso Recioso Tocar Tocar Umidade Umidade Eutricidade 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 Alvo 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 Rosa 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 Gandria 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 Ensolarado 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 Sujo 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Herói 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 Registro 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 Caderno 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 Iutricidade 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 Alvo Alvo Rosa Rosa Galeria 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 Ensolarado Ensolarado Sujo Sujo Nave espacial Nave espacial Nave espacial Herói Herói Subt Franken Registro 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 Influência 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 Desistir 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 Fluxo 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 Conhecer Conhecer Experiência 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 Aranha 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 Hipopotamu 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 Sulitário 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 Adulto Adulto Influência Influência Desistir Desistir Fluxo 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 Boneca Boneca Conhecer 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 Experiência 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 Aranha 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 Hipopotamu 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 Sulitário 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 Tia 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 Construção 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 Ponte 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 período de férias período de férias período de férias cobertura 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 Fium 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 Des 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 Bilhetes 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 Quantidade 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 Pesado 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 Tia 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 Construção Construção Ponte 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 Período de Férias Período de Férias Cobertura 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 Filme 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 Quantidade Pesado Pesado Bastão 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 Arranha-seu 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 Monumento 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 Elefante 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 Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Sobrinho 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 Ganho 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 Almirante 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 Camelo 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 Bruxa 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 Bastão 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 Arranha-seu Arranha-seu Monumento Monumento Elefante 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 Loja de Departamento Loja de Departamento Sobrinho Sobrinho Ganho 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 Almirante 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 Camelo 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 Bruxa Bruxa Lua 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 Unha 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 Estação 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 Fábrica 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 Aplaudir 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 Quarto 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 Tempo 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 Revolução 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 Compartilhar 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 Aventura 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 Lua 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 Unha 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 Estação Estação Fábrica 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 Aplaudir 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 Quarto 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 Tempo 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 Revolução 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 Compartilhar 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 Aventura 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 Fábrica Quarto Sess Obrigado.